A expectativa é muito boa de estar iniciando um trabalho de uma equipe jovem também, uma equipe que é bem conhecida no cenário estadual e também nacional. E a gente espera, junto com todos os membros aqui da diretoria, e a gente tem certeza que a gente vai auxiliado com o Supervisor Frank, que vai estar no nosso dia a dia, juntamente com a Comissão Técnica, todos os jogadores, todos os funcionários, a gente intermediar todos esses setores do clube, despertou muito esse interesse desse projeto, é um projeto semelhante que a gente fez no Manaus e que a gente já teve também a oportunidade de fazer em outros clubes de outros estados. E a gente está com uma perspectiva, uma expectativa muito boa em relação ao grupo de jogadores e também à Comissão Técnica que a gente vai formar, para que a gente possa tentar repetir uma campanha de acesso, no qual a gente já participou, e consequentemente que a gente fortaleça cada vez mais ainda o futebol amazonense. e que no final a gente possa conseguir o resultado final, que é o que o torcedor mais quer e espera do nosso trabalho.